Tem uma coisa que na moda a gente chama de, na moda não, na vida, é o zeitgeist, que é uma expressão alemã que traduz mais ou menos o desejo de um tempo, um desejo coletivo por alguma coisa, o espírito do tempo. E acho que nesses desfiles da temporada para o próximo verão brasileiro, uma coisa ficou muito clara, tem um desejo de brasilidade muito latente nas coleções. A gente pode dividir até em dois grupos. Tem uma série de marcas homenageando ou se inspirando no Nordeste e duas marcas com coleções absolutamente literais e falando muito da questão indígena. Eu brinquei que é uma estação que vai ser o Nordeste versus a Amazônia. A Amazônia foi a escolha da Cavaleira e da Osplen também. A Osplen se debruçou sobre o trabalho da tribo achaninka e que faz um trabalho de estampa riquíssimo, bem diferente do que a gente está acostumado a ver mais no Xingu, que é aquela explosão de cor. O lado Nordeste, ele não é tão homogêneo, até porque são muito mais marcas. Dessa vez a gente tem o Nordeste através da Água de Coco, que olha para o Ceará, de onde ela veio, e faz um trabalho lindíssimo de saídas e cover-ups, enaltecendo o trabalho das rendeiras e que é muito bonito. Tem tricô e tem renda, tem biquíni de tricô imitando renda. É uma coisa muito bonita. A Juliana Romano se inspirou no desejo de férias na Bahia e nos Novos Baianos, naquela flacidez que a gente pensa quando a gente quer sair de férias e vai para o Nordeste. E ela também usa o lese e a renda, mas não são lese e renda, são tecidos que imitam lese e renda. Até um jeans que fica parecendo lese, ela usou. É uma cartela de cor que vai do branco ao azul, que lembra mar, areia, céu. Isso aparece em muitas marcas. A Iodice também se inspirou no Nordeste. Tem outras duas marcas que fizeram referência explícita, três marcas, na verdade, ao Candomblé, que foi a Isabela Capeto, com a Iemanjá. A Apartamento 03, que é um trabalho minimalista finíssimo, que se você olha, você nunca vai dizer que é uma homenagem aos orixás, mas foi o que inspirou o Luiz Cláudio. E, finalmente, a Teca, que colocou um vestido lindíssimo de Iemanjá também, na Liaty, que desfilou com o traje mais importante e emblemático da coleção da Elo Rocha, que é estilista da Teca. Eu acho que o desejo de leveza é que pauta, é o fio condutor desse verão, sobretudo nessas marcas que buscaram olhar para o Nordeste e para a Amazônia também. Tem uma pesquisa rica de tecido que vale a pena. Então, eu acho que essas grifes todas que olharam para o brasileiro estão de parabéns. Outra coisa muito forte é que o verão 2016 vai ser um verão, curiosamente, não muito colorido e com muito preto e branco. Tem uma série de jogos interessantes e propostas interessantes em como você combinar no mesmo look preto e branco. E tem total black no verão. E looks brancos também, para você tanto trabalhar e muito look de festa branco também. De novo, Apartamento 03 se coroa para mim como a grande revelação dessa estação. E aí, falando dos pretos e dos brancos, tem também uma coisa muito curiosa. Você teve três coleções lindíssimas que apostaram muito numa transparência em tons de branco, off-white, creme. A Paula Hayek é outro destaque. Ela é toda uma coleção corajosa porque ela é toda em tons de off-white, creme e branco. E com um trabalho incrível de trançar cordas, penas e uma série de outros efeitos dos tecidos. A Constância Pascolato chamou de Tropical Couture. A Paula vem com uma Tropical Couture brilhante de novo. É uma coleção coberta, mas muito sensual por essa transparência. A pele está quase sempre à mostra, ainda que coberta por esse véu. Aí você tem o Alexander Kovic, que fez também um desfile muito bonito. É um desfile japonista, mas nada literal e não é duro. Tem um trabalho de tecido. Tem técnicas que só mesmo pegando na roupa, aquele prazer da cliente que compra, ela vai ver. Mas o Alexandre também fez um desfile que vem essa transparência com muito branco e que usa essa transparência do branco. Até Cadelo Rocha, sobretudo nos vestidos mais yeman já, vem de novo essa transparência. Que depois aparece pinçada em um look e outro de dezenas de grife. A Lolita explorou um trabalho, ela continua fazendo o tricô dela, mas ela deu a esse tricô uma aparência de lese. No São Paulo Fashion Week, o outro destaque é a GIG, que é uma marca mineira que também está na segunda temporada e que arrancou aplausos de todo mundo. Eles fizeram um neoprene tricô. Então elas unem o artesanal e o tecnológico de um jeito muito bacana. Saindo das transparências, a outra grande coisa importante é a ascensão do tricô, indo muito além do tricô alegre, da mistura de fios. E aí pra encerrar, quer dizer, não são tendências, mas outras marcas que merecem destaque. Uma é a Patrícia Bonaldi, ela sempre fez uns vestidinhos muito cute, fofinhos, mas eram muito grudados no corpo, acinturados com sainha patinadora. Dessa vez ela quis se desafiar e aí foi olhar nos anos 60 de Londres, ela fez só silhuetas áis. Ela introduziu couro, que é outra ousadia pra ela, e trocou o bordado em pedraria e foi buscar outros tipos de bordado. É muito interessante o trabalho da Patrícia Bonaldi nessa estação e da Juliana Jabor. A Juliana Jabor era a rainha do streetwear e do moletom, usado de um jeito cool, mas ela também mostra que tem um repertório muito maior e fez uma coleção que é assim, e ela tem um perfuminho 70, mas não é aquele 70 que a gente já cansou de ver, porque tá aí a duas estações. Ela usou em cores e fez uma roupa que eu acho que vai atrair uma clientela mais sofisticada e mais clássica, que vai adorar o jeito como ela consegue trabalhar os separates, que a gente chama na moda. Ela fez uma cartela de cor e separates muito interessantes. Acho que também as duas, a Patrícia Bonaldi e a Juliana Jabor, merecem aplausos, porque elas saíram da zona de conforto delas pra suar interessante ou novidadeiras pra mais gente, que é uma coisa importante, afinal de contas a gente quer renovar o guarda-roupa. É pra isso que existem as Semanas de Moda a cada seis meses. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho